Acontece todas as quinta-feiras, todas as quintas-feiras, sensivelmente, por esta hora. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em rádio boanova.pt e no nosso Facebook. Sejam, então, muito bem-vindos a mais um espaço de análise à Covid-19 com a participação, todas as quintas-feiras, do professor investigador Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Boa tarde, professor Carlos Antunes. Muito obrigada por mais uma participação aqui no nosso espaço de todas as quintas-feiras. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigada, professor. Vamos, então, olhar para a situação da pandemia da Covid-19. Hoje já são conhecidos os números relativos às últimas 24 horas. Recordamos, então, que há mais 86 mortes, mais 3.134 infetados. Estão 3.304 pessoas internadas, sendo que 509 estão em unidades de cuidados intensivos. Professores, Carlos Antunes, que momento é que estamos a viver, nesta altura, olhando, então, para estes números e também para as oscilações dos últimos dias? Ontem, por exemplo, tivemos 70 mortes, hoje já subimos para os 86. Sintamos numa situação um bocado ainda de impasse no que diz respeito aos óbitos e também aos entrenamentos. Apesar de os entrenamentos nos cuidados intensivos está já, de facto, a diminuir. Já veio do máximo de 535 para 509. Já teve até abaixo de 500. Os entrenamentos continuam na casa dos 3.300. Os óbitos, de facto, têm sido uma incógnita para muitos de nós. Não sabemos explicar porque é que continuamos num plano alto, no nível dos 79 óbitos em média. Oscila sempre em torno desse valor. Supostamente, já passámos 22 dias depois do pico dos casos e, portanto, já era de esperar que houvesse uma já diminuição, um sinal de diminuição de óbitos. Não estamos a verificar isso. Isso é... Não sabemos o que é que está a acontecer. Será nos entrenamentos, será nos lares. Há aqui algo que, de facto, temos que explicar. Contudo, o número de casos. Devíamos diminuir de uma forma muito ligeira. Era ideal que, de facto, tivéssemos a diminuir de uma forma mais rápida. Mas sabemos que já em abril isso aconteceu. Portanto, levámos muito tempo. Agora estamos a levar cerca de 33 dias em média para atingirmos metade dos casos. Portanto, metade dos casos será na ordem dos 2.600, dos 1.800. Em princípio, teremos a atingir isso dia 18, quando o primeiro-ministro irá tomar, irá falar ao país, ver se mantém as medidas que apontou para o final do ano e para o Natal ou se as altera. À partida, como estamos a diminuir, portanto, isso é sinal, mas gostaríamos de diminuir mais rápido. Porquê? Para não termos uma terceira vaga a começar num nível de incidência muito elevado. Que seria, digamos, algo preocupante à semelhança do que já está a acontecer noutros países. Sim. Professor, ouviu ainda nos últimos dias mostrar-se preocupado relativamente, então, a essas medidas que já foram pré-anunciadas para o Natal, ainda que haja essa análise marcada para o dia 18, em que se mostra, o professor, preocupado, porque com o aligeirar das medidas, poderíamos agravar a situação. É isso, reparo, que nós observamos, quer nos outros países, que aplicaram medidas muito mais apertadas do que nós. Foram mesmo ao confinamento total, como a Irlanda, ou mesmo a Áustria. E no caso também da Holanda e da Bélgica. Na Holanda eles já estão a entrar na terceira vaga. Já começou a terceira vaga. E nos outros países nota-se que, mal eles aliviaram, a incidência deixou de diminuir, entrou, digamos, numa zona estável. O que significa aquilo que, de facto, nós pensamos, que é, à medida que as medidas são aliviadas, aumenta a mobilidade das pessoas, aumenta os contactos entre as pessoas e, portanto, numa época festiva, certamente todos, alguns de vocês, ouviram ontem, nas notícias, a Engel Merkel, da Alemanha, muito preocupada e muito chateada com... Porque a Alemanha é um dos países que ainda não conseguiu sair do pico, dos países da Europa, da zona ocidental da Europa. E nós estamos a sair do pico de uma forma muito lenta. E isto é preocupante porquê? Porque ao ressurgir uma terceira vaga, ela vai iniciar-se com valores diários muito elevados. E, portanto, se nós nem sequer ainda aliviámos a pressão dos hospitais e o número de óbitos ainda não sequer baixou, portanto, começarmos uma terceira vaga daqui a pouco com números muito elevados, isso torna muito mais difícil e, provavelmente, isso pode nos conduzir àquilo que ninguém quer, que é entrarmos num confinamento tal. E, portanto, também observamos que alguns municípios que deixaram de estar num nível extremamente elevado, passaram para o nível muito elevado, ou os dos que estão, que estavam muito elevados, como é o caso aqui de Cascais, passou para o nível elevado, para amarelo, as pessoas acabam por desconfinar e por compensar, digamos, aquele período em que estiveram muito confinados e muito limitados na sua mobilidade. Isso, obviamente, tem consequências, não é? E poderão haver excessos, não é? Com o aliviar das medidas, ainda que todos nós saibamos que nos devemos proteger, nós e aos outros, mas, de facto, poderão ocorrer excessos. Portanto, também cada um terá que ser um bocadinho consciente e perceber que, se calhar, não se pode juntar com o número tão elevado de pessoas no Natal como gostaria, não é? Ainda que todos aguardemos pela análise do dia 18. E aqui há uma chamada interessante, nós já vamos falar sobre o assunto ao livro do Hospital, que é, observamos não só os conselhos que estão, digamos, a desanuviar dos níveis elevados, extremos de risco, observamos esses a alterarem o comportamento, e, por outro lado, também observamos os conselhos que estavam, digamos, numa situação razoável, boa, confortável, estamos a observar ressurgimentos, não é? E passámos também a ver municípios que entraram para a zona amarela e da zona amarela para a zona laranja. E, portanto, se não há uma consciência de que os nossos comportamentos podem pôr em risco outras pessoas e aumentar o contágio, então vai ser difícil de parar, de travar essa evolução. E, portanto, os conselhos como é do hospital devem ter um bocado, de facto, cuidado nos comportamentos e, portanto, na forma como abordam a questão de controlar a epidemia. Exatamente. Olhemos, então, para o caso concreto de Oliveira do Hospital, que passou de 42 casos ativos para 63. Portanto, o Presidente da Câmara, em todos os pontos de situação, se mostra muito preocupada pelas pessoas para, de facto, terem cautela e, sobretudo, para que, assim que tenham sintomas, tentarem fazer o teste para perceberem onde é que estará a origem de uma cadeia e logo ali se poder travar. Está, então, aí, o professor Carlos Antunes, o segredo é identificar sintomas, identificar positivos para travar a evolução da Covid. Não só há mais cuidados a ter. Deixe-me só aqui chamar a atenção num aspecto extremamente importante. Portanto, como a minha área, a especialidade é números, os números dizem-nos muita coisa e nós temos que saber interpretar os números e, às vezes, é essa dificuldade. A Liana, na semana passada, fez-me referência que estavam 42 casos ativos. Na semana anterior, tinham estado 21 e que agora estão 63. É preciso ter atenção que o indicador que dá a classificação de risco dos conselhos não são os ativos. São o número acumulado nos últimos 14 dias. Ou seja, pode haver pessoas que já não estão ativas, mas que contabilizam na mesma nesses 14 dias. Porque o que é que é uma pessoa reparada? Uma pessoa reparada é que foi identificada como infectada, está há 10 dias em isolamento profilático e, se nos últimos 3 dias, desses 10 dias, não tiver sintomas, o clínico dá-lhe alta e, no dia seguinte, ela pode sair. Contudo, essa pessoa continua a contar aos tais 14 dias acumulados. Portanto, ele só sai, essa pessoa só sai da lista do número de casos acumulados ao fim de 14 dias. E digo-lhe isso porquê? Porque se nós formos ver ao mapa de risco, nós encontramos... Nós, na semana passada, dia 2, que foi o dia limite para classificar os conselhos, Oliveira tinha 47 casos. Portanto, ou seja, na prática vocês tinham 42 casos ativos, mas havia 47 casos que tinham sido infectados, identificados nos últimos 14 dias. E é este indicador que conta. Provavelmente, apesar de haver 63 casos ativos em uma vez no hospital, provavelmente, nos últimos 14 dias, há mais do que 63. E isso é preciso ter em conta, porque vão ter surpresas, ou seja, vão passar mais rapidamente para o nível de laranja, porque estão a ligar, essencialmente, aos ativos e não estão a ligar ao valor acumulado dos últimos 14 dias que isso é que indica. Só para chamar a atenção que este aumento que tiveram nestes 15 dias é um aumento de 7,5% ao dia. O que é que isso significa? Significa que há uma possibilidade de se duplicar o número de casos em 10 dias. Ou seja, em 10 dias, se tem 63 agora, em 10 dias passam para 123, 126. Portanto, isso é muito preocupante. Claro, é uma taxa de contágio, uma taxa de aumento de casos em 10 dias muito, muito elevada. Ok? Portanto, é preciso ter atenção nisto. Os 63, se for 63, já estão com 315 infectados por 100 mil habitantes. Ora, 315 está no valor superior àquilo que foi atribuído e está muito próximo do limite dos 480. Quer dizer, está próximo do limite dos 480. Se chegarem aos 98 infectados, nos últimos 100 dias, não é ativos, nos últimos 14 dias, desculpa, aos 98 passam de nível. Ou seja, ultrapassam os 480 por 100 mil habitantes. Portanto, é preciso fazer essas contas, não ligar tanto aos ativos, mas ligar, contabilizar os que foram infectados nos últimos 14 dias. Esse é o número que conta. E tentar evitar que esse número ultrapasse os 98. Porque estou a considerar uma população próxima dos 20 mil em Oliveira Hospital e, portanto, 98 dará exatamente os 480 casos por 100 mil habitantes. E se daqui a 15 dias, portanto, 15 dias depois do dia 2 de dezembro, Oliveira tiver mais de 480 infectados por 100 mil habitantes, o que responde aos tais 98 infectados nos últimos 14 dias, Oliveira poderá passar para o nível laranja. E isso, obviamente, vocês sabem que isso tem consequências para a vossa mobilidade, para a vossa atividade e para o próprio negócio do Conselho de Oliveira Hospital. Portanto, muita atenção. Não é só esses cuidados que têm que ter de, com sintomas, identificarem e tentarem-se testar e tentar contactar o Saúde 24, mas também as pessoas que estão ativas, cumprirem rigorosamente as recomendações, não saírem e não contactarem ninguém. Porque isso é uma fonte de aumento de cadeias de transmissão. Depois, quando se fizerem deslocar para outros conselhos com níveis de risco mais elevados, quando receberem pessoas vindas de fora, que não é aconselhável, vindas de outros conselhos, têm que redobrar a atenção. Portanto, quando visitam por necessidade efetiva um outro conselho, tem que redobrar a vossa atenção e os vossos cuidados na higienização, na etiqueta respiratória, no uso de máscara e no distanciamento. Fundamental. Portanto, não é só rastrear, fazer testes, é cumprir regras e minimizar a possibilidade de contar com outras pessoas. Os jantares, não fazer as jantares sociais mais do que o número de limite aconselhável, não misturar famílias, porque os contágenos dão-se essencialmente no seio da família, porque alguém tem que trazer o vício para o seio da família. Nós sabemos que no seio da família, mesmo nos jantares, não são usados máscaras, não cumprimos o distanciamento, sentamos à mesa, estamos horas a falar e a beber, depois de bebermos perdemos a noção de distanciamento, perdemos a noção dos cuidados que estamos a ter, isso aumenta e potencia a possibilidade de multiplicar os contágenos. Portanto, estamos numa situação muito complicada, eu diria complicada em Oliveira, porque se continuarmos com esta taxa de transmissão e com estes números, rapidamente ultrapassam os níveis estabelecidos para os limites de riscos muito elevados. Professor Carlos Antunes, deixamos então aqui esta alerta, não é? E mais uma vez, apelamos às pessoas para que tenham cautela e sejam responsáveis e não tenham comportamentos de risco. Professor, ficamos então por aqui, não sei se terá mais algum dado do que importe partilhar, mas marcamos um novo encontro para a próxima quinta-feira. Muito obrigada. Ok. Continuação de um bom trabalho. Obrigado e boa tarde a todos e o resto de uma boa semana. E desde já boas festas, porque estamos na quadra festiva, ainda que cada um festeja no seu núcleo mais particular, boas festas, professor. Devemos festejar na mesma. Claro que sim, é isso mesmo. Muito obrigada. Boa tarde e obrigada. Boa tarde, professor Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que esteve então connosco em mais...